Viaduto da Jamel Cecílio, que foi inaugurado ontem pelo prefeito Iris Resende, foram 16 meses de obra. O Complexo Viário José Luiz da Costa é uma homenagem ao cantor Leandro. É justamente o nome de batismo do cantor Leandro, que morreu vítima de câncer com 37 anos, muito jovem, nos deixou de uma forma muito prematura. Leandro morreu em 1998, inclusive ontem, durante a cerimônia, o prefeito Iris Resende falou da relação que ele tinha com o cantor, uma relação de carinho, uma relação realmente de amizade, e ele disse que o cantor merecia há muitos anos uma homenagem como essa aqui na capital. Era um goiano realmente de coração e que levou o nome do nosso estado, né, gente? Tão longe fez o nome do nosso estado ser ainda mais conhecido pela música sertaneja no Brasil inteiro. A gente ficou muito feliz com isso e foi inaugurada ontem, então, foi inaugurada metade da obra, tá, gente? A outra metade do Viaduto vai ser inaugurada no primeiro trimestre do ano que vem. Então, nos primeiros três meses, a gente vai ver finalmente essa obra aí, Viaduto da Jamel Cecílio, conhecida também como 136, né? Avenida 136, ela vai mudando ali os nomes ao longo dos trechos, né? Então, fica aí pra você esse alerta viaduto, metade dele inaugurado ontem.